E aí galera, beleza, vamos para mais um multiplayer aqui galera, aliás, um multiplayer, eu acho que é um dos primeiros multiplayer que eu faço, né, é muito difícil fazer multiplayer, que seria o Culp, porém, a gente está na missão aqui, Code Pack, que é a ponto de lança galera, a gente já passou mais de vez, que vamos estar passando para vocês, como se passa a ponto de lança galera, vamos que vamos, vou tentar passar sem morrer, é uma coisa muito difícil, é onde você pode ganhar armas da hora galera, a gente ganha umas armas muito da hora, muito legal, vale muito a pena passar alguns dias com essas arminas, porém, vamos que vamos, galera, começando já, tem essas minas aqui ó, não pisem galera, porque ela vai explodir, A gente está aqui com o Insano, o Tio Pila, o Bosley e o Paulista galera, galera, vocês querem falar alguma coisa para a galera aqui, vocês que já passaram, é fácil, não é? É muito mole de passar, é muito mole, tem que ter a manha, só não fazer cagada, só não fazer cagada, porém, a gente vai estar passando para vocês aí, o que não fazer, que seria a cagada que o Tio Pila está falando aí, Nada bem, vamos passar mole, velho, vamos passar mole, vou passar sem morrer para vocês verem, também, eu também estou aqui, Pois é galera, você passa aqui, é muito fácil, só esperar o sinalzinho parar aí, parando, a gente vai empurrar esse caminhão, empurrando o caminhão, a gente vai subir nesse caminhão, vamos subir aqui e a gente já está indo aqui para a primeira parte, se não me engano, do ponto de lança, não é galera? Exato, aonde, na verdade, aonde, na verdade, é, o primeiro checkpoint do ponto de lança, para falar a verdade, é onde que vai começar tudo aí galera, vamos que vamos, vou passando para vocês devagar aí, e qualquer coisa galera, se eu tiver também para passar aí, vocês que estão passando toda hora, todo dia, todo segundo aí, se tiver alguma coisa que eu esquecer, por favor, me relembra. Olha, eu vou ganhar ataque, tá? Vou passar para avisar. Olha, eu aviso aí, depois, que quando você mata um carinha, você ganha uma moeda, quando você dá HS, você ganha 5. Isso aí galera, escutou? Matou um carinha, você ganhou uma moeda, deu um headshot, você ganhou 5, então, tenta dar o máximo de headshot possível galera, vamos que vamos, peraí, deixa eu, peraí, eu vou subir aqui galera, olha, de começo você já sobe aqui, Já passa aqui, já passa aqui, para cair aqui dentro, que aqui já tem moedas galera, essas moedas a gente vai utilizar, no, no computadorzinho de bordo, que tem, lá na frente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou por aqui, a galera foi pelo outro lado, vou por aqui, porque eu já vou destruindo as mina, não esqueça, ninguém destruiu as mina, vamos que vamos, deixa o ponto 50 virar aqui, que fica mais fácil. Tem muita mina galera, então, vocês tenham muito cuidado, alguém vem aqui comigo logo, pegar as moedas aqui do, do caixote, da grade aqui, deixa o cara pegar para uns 50, aí, aí, virou, virou, virou. Mata, porra, agora é só um listo ali pegar de volta, dá a life aqui ou um listo? Inemigo morto! Cara, é muita mina galera, então, vocês tem que ter muito cuidado, antes mesmo de começar a missão mesmo, que essa aqui, vamos dizer que é a primeira parte, você já destrói o máximo de mina possível, você e a galerinha que estiver jogando, vai te ajudar bastante. Vem cá, me dá um pezinho aqui, mano. Bastante, quando você estiver procurando o caixote. Ah, mas compra pô, o caixote é baratinho, pode comprar véi, não vale a pena. É dois mil, dois mil. Dois mil? Dois mil? Dois mil? É, dois mil. Dois mil? 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 E aí, o cara vai perder o ônibus e vai ficar lá em cima, mano. Nossa, velho, que burrice, velho. Caralho, velho. Ah, meu... Tava escondido aqui de trás do negócio e eu não vi, velho. É isso aí, galera. Acontece. Queria passar sem morrer, mas não deu certo. Vamos lá, cara. Acontece. Dá um vacilo desse mesmo. Tiraram o cano, velho. É, sacado. É, ó, 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 bosta. Fica na vanzinha aqui, senhor. Beleza, beleza. E GG. Bora lá, vamos lá. Ô, velho, quanto é que é esse cara que falou? 2 mil. Segura aí, segura aí que eu vou dar teu pé aqui. Galera, antes de começar tudo, galera. Tem que ter no mínimo ali, se eu não me engano, dá quase 3 mil, não é isso, galera? 2 mil, 2 mil, 2 mil. 2 mil, 2 mil. Mas eu acho que dá 2 e 800, uma coisa assim. Galera, por que que eu pulei aqui e já abri aqui? E aqui não tem nenhum recurso, né? Porém, mais tarde vai aparecer recurso aqui dentro pra você pegar. Então não pode esquecer de abrir a jaula aí. Porra, velho. Eu queria passar essa porra sem morrer. Nossa, velho. Eu também, Alty. Eu sem morrer até agora, velho. Alty, 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 vem cá. Vê você. Tá indo. Vem com aí, que é na ponta. Você conhece aqui? Tem uma cremão aí, meu Paulista. Pois é, galera. Não pode esquecer do recurso. Tá chegando... Dá dois mil e alguma coisa. Lá em cima vai... Deixa eu... Eu vou ficar... Não, vai ser eu aqui, velho. Quem vai ficar procurando é eu, não é não? É lógico. Então você sobe, cara. Tem que ser dois mil, cara. Falta mais uma caixa. Tá faltando uma caixinha. Ela tá por aqui, ó. Ela tá por aqui. Porra, vamos pegar ela. Dá dois mil e alguma coisa, galera. Quando começar, dá quase três mil pra começar a segunda parte do ponto de lança. Eu acho que tá num container lá no começo do mapa. Ah, tá pegado já, velho. Não, mas lá no começo fica lá dentro do container lá. E detalhe, galera. Não pode esquecer de dar HS. Máximo de HS possível. Um HS... Se você não der HS e matar um boot, é uma moeda. Se você der um HS, são cinco moedas. O total aqui, se eu não me engano, dá dois mil e sessenta e oito. Viu, galera? Não pode esquecer desse detalhe. Falou. Pra você ter uma noção mais ou menos, viu? Vamos que vamos. Eu não fico errado, ó. Vai ser ruim, velho. Ô, bolinho. Qual é o colete que eu tô aqui? Tiraram o cano daí de trás? Oxi, não tá recuperando o meu escudo, mano. Pô, galera. Tinha um canozinho lá atrás que a gente estupia pra ficar pegando os pontos 50. Parece que tiraram esse cano, galera. É muita sacanagem. O cara faz de tudo pra complicar a vida do cara que joga ar-feio. Eles só querem beneficiar a eles. Pode-se dizer, se dificultando, se dificulta, você não passa. Se não passa, você não ganha arma, não ganha pro, não ganha muita coisa. Você perde muita coisa. É uma parada muito demorada, velho. É demorada demais essa porra. Fica um ali na van que vai ficar pegando as pontos 50. Um outro médico vai ficar aqui em cima, curando os dois suzeleiros. Um cobrindo cada lado. Tanto a direita e a esquerda. E a gente ia, velho. Entenderam aí, galera? Mais ou menos ali, ó. Boasley tá ali. É a van onde o Tupila citou. Lá na esquerda vai ficar o... Na esquerda vai ficar o Paulista... Não. Na direita vai ficar o Tupila e na esquerda o Insanio. Ou vice-versa. São dois fuzileiros. E o Paulista vai ficar no meio dando life. Vamos lá. Por que eu fiquei aqui em cima? Por causa dessa caixinha que já abre aqui. 2.800, quase 3.000. Vamos que vamos. Vai começar essa porra. Vamos ganhar esse caralho. Vamos lá. Foi conferido em cima. Olha uma caixa aqui, ó. Foi 2.000. É 2.000 mesmo, velho. É o negócio dos caras, velho. O louco. Vale a pena não, cara. Tiraram o cano. Sacanagem, velho. Olha lá. Foi pra 3.000, cara. 3.000 e alguma coisa aí quando mudou. Vamos que vamos. Vamos com essas caixinhas. Essa caixinha aqui não vale. E não fica gastando dinheiro com esse aqui, viu galera. Esse aqui é besteira. O dinheiro que você usar aí só usa pra reparar o computador de bordo lá. Vai ser foda, velho. Eu tô aqui com o meu coach, que boa, caçando as caixinhas. Vamos lá, vamos lá. Cara, as caixas nascem aleatoriamente. Então não adianta você tentar gravar os locais que ela vai nascer. Porque provavelmente nunca vai ser outro mesmo, beleza? Eu estou realizando. Vamos lá, vamos caçar a caixinha. Meu objetivo é procurar as caixas enquanto os meus brothers matam, beleza galera? Então não se preocupe muito com os boots. A não ser que o boot esteja perto de vocês. Eu tô indo, tô indo. Vamos lá, que não tem nada. Olha aqui, caçador de tesouro. 1.50.50. Ele ficou matando! Ele ficou matando! E detalhe, galera. É bom todos terem moeda. Principalmente o cara que vai ficar procurando as caixinhas. Que seria o recurso, viu galera? É bom sempre você ter moeda. É bom sempre você ter moeda pra... Caso você morra, use a moeda. Portanto, você só vai conseguir usar uma moeda por partida. Partida, mais ou menos, né? Que fala que é partida. Vamos ver, vamos falar assim. Eu vou criar um tempo por etapa. Cada etapa você pode usar apenas uma moeda. Vamos que vamos. Galera, qualquer coisa vocês também falam daí de cima, viu? Ah, aqui e tal. E aí eu não tô muito observando aí. Tô caçando as caixas. E eu já tenho 4.555. E esse dinheiro, galera, é pra todos, tá? Não é só pra mim que vocês estão vendo. São pra todos. Nós sabemos, Blackwood, que é o laser e o arroz nesse local. Que é a foda. Capitão? Você tem as coordenadas, galera. Destruir o arroz e o arroz pode sair de lá. Opa, tô indo lá. Detalhe, galera. Tá vendo? Opa, cara. Destruir. Vocês tem que ir lá e destruir aquele, esse, esse, esse negocinho aqui. Preciso fazer o seu objetivo. Portanto, não esquece das minas. Olha o tanto de minas que tem, parceiro. É muita mina. Se não me engano, cada objetivo ganha mil. Nossa. Porra, mano. Não adianta. Foi mal pra isso. Deu na cabeça. Então, mano, tem que sair todos os coletes mesmo. Pera, eu tô apertando destruir aqui. Eita, porra. Eu dei um tiro na parada. Eu apertando o E aqui pra ver se destruir. Deu um tiro na parada, meu. Levar um susto. Onde ele é atrás de mim? Ai, escudeiro. E aqui, sabe? Eu tenho 6.400. E aqui atrás, sabe? Vamos que vamos. O máximo de dinheiro possível que você pegar é melhor, viu, galera? Tá dando boas, viu? Meu Deus do céu. Relembrando mais uma vez, o máximo de dinheiro que você conseguir. E o máximo de... De HS que você conseguir der também, porra. Porra, não brinque muito com os boots pra não se lascarem. Poxa, bota a cara. Bota a cara aí que eu vou ficar atirando em você, em vez da... De reparo aí. Galera, como é que é o nome desse colete que repara? É o arma? É o arma. O arma aí, galera. De cash é muito bom pra você estar utilizando ele aí. Na missão. Porque você vai se curando aí. Se o colete vai restaurando, a gente te ajuda a passar. O arma é o crow, galera. Porra, se você tiver cash os craws pra comprar um crawl, melhor ainda. Aí, tudo não, hein? Dá munição aí, só não. Oh, pode recuperar aí, reparar pra arranhar vocês aqui já. Porra, já passamos mais um andar aqui. Agora eu escudei, eu vou subir. Mais um ponto, né? Vamos que vamos. Ó, terceiro andar, é só escudeiro. Escudeiro e alguns básicos. Terceiro andar, tio Pila falando. Terceiro andar, terceiro estágio. Terceiro estágio, terceiro andar. Aí joga tanto assassinato que se prende, né? Porém, terceiro estágio aqui, galera. É... Só escudeiro e... Quarto estágio, quer dizer... Quarto estágio, quer dizer... Porra, tio Pila. Voltando, voltando. Terceiro passou, então estamos no... Até porque parou e ele bugou ali, né? Não passou. Nada a ver, nada a ver. Quarto estágio aí é só escudeiro. E basiqueiro. E basiqueiro. Cara, o basiqueiro caiu. Não vacila, meu. Não vacila. Deixa o escudeiro. Ele vem nessa mochila jato, sei lá como eu chamo isso. Eu acho que é mochila jato, não é mesmo? E não fique brincando aqui com... Deixa o escudeiro, cara. Porque se você morrer... Olha, eita porra. Se você morrer, você está fodido, cara. Então não brinca com essas porra, não. Porque senão você se pode. Lá em São Demolidor. Aonde, meu filho? Tá louco? Aí, ó. Eita, vamos correr, cara. Vamos sair fora. Calma. Caça de relíquia, vamos lá. Tá olhando pra mim, tá? Meu Deus do céu. Aí, já. Regressante. Eita, porra. Se liga no teu, tio. Meu Deus do céu. Você que não ia matar, meu? Oi? Liga no teu lado aí, cara. Tá tranquilo. Mas eu estou no meu lado. Eu não botei a cara na hora dele. Tá, vai. Você está querendo poupar meu kill, cara. Não, não fui. Nenhuma vez. Não, não. Nenhuma vez. Não, uma vez eu fui. Porque sim, pá. Posso te bater aqui? Despedir aqui, louco. Eita, porra. Eu gosto muito rir do velho. Que isso, meu. Então, que vamos. Vamos caçar a relíquia. Já deu pra dar combo? Se eles foi aquele ponto de lança, bom? Lançando, gramada. Yes, baby. Passou? Vai gravar. Vai lá, não. Não vacile com os cudeus, galera. Que pode ser que os quatro lá, depende de você, viu? Vai, vai. De blest pass. Ah tá, ele tá. Vai, vai. Vamos que vamos. Tem seis mil. Ah, isso aí já foi também. Não posso. E vamos caçar dinheiro, cara. Quinto estágio, galera. Vamos pro quinto estágio, parceiro. Vamos que vamos! Vamos, vamos! Que cachinha? Que cachinha? Que cachinha, que bairro? Vamos pegar uma gosta aqui, que estou aqui do lado. Olha, já nasceu uma aqui, já está passando em branco. Vamos que vamos! Olha lá! Volta aqui! Volta aqui! Vamos lá. Um caixinho aqui galera, já se foi e tal, o brother já pegou. Onde estão dando dano? Tem algum lugar que está dando dano. Tem algum lugar que está dando dano. Tem algum lugar. Tá bugado em algum lugar então, cara, aqui não tem ninguém. É o Sniper lá, achei ele. Preciso de vida, 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 vida polista, vida polista. Não deu, não deu, tá bom. Tem um Sniper lá no fundo, velho. Mataram, velho. O inimigo foi abatido, vamos avançar. Vamos que vamos, tem play casco de relíquia. Ponto 50, boss. Matei, matei. Ponto 50 de novo. Boa. Eita, mina, meu. Ô, boss. Agora não precisa você ficar por aí não. Agora você está curando menos, cara. É mina pra cacete. User left your channel. Aparei os bazuqueiros, né? Tem muita coisa, acho que é melhor até reparar logo antes da... Repare, repare. Tem muito dinheiro ali, muito recurso aí, dá pra reparar. Repararam, galera, vocês viram que a grana diminuiu. Agora vamos pro sexto. Esse estágio é só o bazuqueiro. O sexto estágio eu volto pro... Eu volto pra ajudar vocês ou não? Eu continuo procurando. O sexto estágio eu volto pra ajudar vocês ou eu continuo procurando? Não, não, fica procurando. Fica procurando. Tem dois médicos já, pô. Esse aqui é bazuqueiro, vem bastante bazuqueiro. Esse aqui quem tá de fuzileiro tem que ficar ligeiro pra matar. Pegar vinte e três em três bazuqueiro. Beleza, escutar o tio Pila, né? Continue procurando no sexto estágio. Que eles se viram por lá. Então vamos que vamos, caçador de relíquia um. Cuida do ensino aí que eu cuido do tio Pila. Ponto cinquenta lá bazuque. Ah, dá pra ficar matando ponto cinquenta não mano. Nossa, que sniper. Tenho certeza que não quer que eu volte. Tem que ficar alguém na ponto cinquenta velho. Se não, ponto cinquenta eu destruí o bagulho. Quer que eu volto pra ponto cinquenta? Ah, granada. Vai, tenta pegar os pontos cinquenta aí depois. Vamos lá galera, eu vou tentar agitar aqui. Ô bode, sobe aqui bode, sobe aqui bode, sobe aqui bode. Então deixa o bode e vem curando o TP. O bode eu volto curando, beleza. Beleza, vamos lá. Ah, dá pra tirar, dá pra tirar. Beleza, dá pra tirar. Pra aliviar, ajudar a galera aqui. Vim pra cá. Começou meu. Enquanto o Bosley voltou pra ponto cinquenta. E eu volto aqui pra curar. Vou ficar, vou ficar com insano. Enquanto o Paulista fica com o tio Pila. Vamos que vamos. E tenta sempre se comunicar galera. Ponto cinquenta. Fulano de tal. Fulano de ciclano. Me ajuda aqui. Que vai dar tudo certo. No final vai ser GG. E não esquece de observar a máquina galera. porque quem repara as máquinas geralmente. É o médico, beleza. Vai acabar a munição. Vai acabar a munição. Vai acabar a munição pra mim que tá certo. Oh, 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 oh insano. Tá direitinho. Tá, tá. Boa. Então de novo. galera se você atirar né conseguir atirar no no basiqueiro antes dele cair ele vai explodir vai ser bem melhor para você não deixe ele pousar porque depois que ele pôs às vezes ele já pousa atirando então você vai se lascar a gente pode voltar a procurar tp beleza consegui ajudar vou voltar a procurar caçador de relíquia 1 vamos que vamos lá tem um lá em cima lá não vai pegar não não fazer escadinha mas nem adianta é esse aqui de cima é não precisa fazer não precisa fazer não você vai fazer uma escadinha se você fizer uma escadinha ali você vai conseguir pegar porém ali provavelmente só tem 250 você vai gastar 2.000 para fazer a escadinha não vale a pena gastar seu dinheirinho só tem um estágio galera é o artilheiro brindado então é o contêiner ainda se deixar ele pousar aí vai morrer se não destruir isso tem que destruir beleza você tem que destruir você tem que destruir o contêiner galera para que o artilheiro não a ver morri velho tem moeda usa moeda não tem usei moeda já e para mim que eu vou destruir então eu vou lá fiz merda aqui galera fiz merda aqui galera porém vamos ficar na tela do tio pila aí essa porra desses negócios aí meu clássico aqui é o contêiner o artilheiro brindado vai pousar galera você destrói ele está voado o artilheiro o artilheiro brindado não vem beleza eu fiz uma burrada ali vacilei porém os broads aqui são viciados já no ponto de lanche o artilheiro brindado vai te poupar muito tempo e viu galera vai te ajudar bastante porém esse estágio não é muito difícil como tô aqui na tela deles e que dá para você ver cada um pegando de um lado médico no meio curando porque ali onde que o médico tá é muito difícil uma bala pegar nele então é gg velho e sétimo andar sétimo estágio é gg eu acho que é melhor curar é reparar que a porra aqui né velho repara dá mole mano só soltar fumaça mano solta em frente as pontos cinquenta aqui ó vocês quer que eu continue procurando ou volte para ajudar a partir do sexto estágio praticamente não precisa mais você fica procurando se você tiver muito recurso é claro que nem a gente que vocês podem observar que vem tendo muito recurso não precisa a gente já reparou a máquina tá tudo certo aliás tá é para o paulista tá reparando a máquina tá tudo certo vamos que vamos que vai dar tudo certo e os espectros muito espectro médico ali mas o que era o médico ali atrás e um médico com cada fuzil para trás de o que você tem que ficar baixado galera tenta ficar baixado que as balas quase não vai pegar em você ou seja o kit médico também de longa distância vai te ajudar bastante vou ficar de boa só baixar procurando a gente nunca esqueça nunca esqueça galera fica de olho na máquina ali no computador pra você não se lascar fica de olho que qualquer hora ele pode que você não vê você pede então fica sempre de olho pede com o médico que está te curando aí fica sempre de olho eu escusei geralmente não tem tempo pra ficar de olho ali enquanto eles matam os pecs mata etc não tem como ele ficar de olho ali então é muito bom o médico sempre está de olho ah vai tomar um tiro bate tá ali? repara 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 alguém repara a máquina olha só só não vi e o fundo escuro ai é quase que perde velho arreza arreza viu galera não pode vacilar velho vacilo! volta insano! volta insano! que vivida velho fica pra gente aqui fica pra gente só vai vir lá ó velho não dá não to que sim a de procurando não to que sim a de procurando caralho acabou minhas moedas mano mata mata só matar agora pò mata aí mata aí God aí chegou acabou 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 tá vendo galera tem que ter moeda velho é muito outro essa parte o oitavo andar é texto agora é o tancão agora é o tanque galera os meninos vai falar o que vocês tem que fazer aí a c4 nele velho vai lá insano fala aí de novo repete para o médico mano fala isso não não mas nós tenta plantar eu acho que já consegue eu vou tentar eu vou tentar eu vou lá tentar eu tenho moeda lá ele vai nascer aqui eu vou tentar plantar não fique concentrado aqui no meio onde tem a máquina chega muito boot aí perto e esquema também não botar cara para o tanque mata na hora na hora pegar ele desperdi bem desperdimento aqui aonde que o tanque nasce galera olá o insano tá indo lá olá e ele tá indo tentar plantar a c4 no tanque galera plantada plantar plantou a c4 porém morreu porém morreu porém morreu porém morreu ai senhora tem que botou de porta vou usar a moeda vai lá porque plantou velho vacilei galera fui da réis deu uma vaciladinha vamos vamos que vamos não vacila com o tanque velho que um tiro você vai se esconder a gente tem mais mas galera entendeu não tem como mais eu usar moeda insano também não então não vacilei com a porra do tanque velho que é foda eu tentando a c4 tá metade do life do tanque o estilo galera plantou a c4 fica a metade do life do tanque onde facilita um pouco você matar o tanque porém daqui pra frente é gigi e todo mundo acertando o vazio com a c4 também deixa eu ver tô muito longe pode usar moeda muito longe tava tempo não dava tu tava com 4 tava com 3 nem dá tempo cuidado galera com o tanque muito cuidado com o tanque o tanque é muito difícil dele errar uma bala velho lá ó é muito difícil velho toda a bazuca que você pegar ela não se preocupa com o boot porém toda a bazuca que você pegar já joga no o tanque galera não perca tempo pegou bazuca beleza beleza é muito bude galera então não fica muito atento no bus não vai se poder divida O cara pegou 1.50 vei Só dá tiro vei Ai vei Revive quem morreu aqui Vamo virar mapa aqui Vamo virar pro outro lado do mapa Vamo virar pro outro lado do mapa Vamo virar pro outro lado do mapa Vamo virar mapa Vamo virar mapa Vamo virar mapa Galera, atenta a tática do insano Vira mapa Por que? Por causa do boot Não é isso insano É, quando vem muito boot assim Bom você virar mapa aqui Eles não vão mano Entendeu né galera A tática vai aparecer e demora um pouco Tinha bazuca Tinha bazuca Ai sim que ele morre Ai bazuca Ai bazuca Deu um hitzinho Tá aqui bazuca Tá aqui granada Deu um hitzinho Deixa eu ver Deixa eu ver o hitzinho Vai morrer É acima de tudo É acima de tudo É acima de tudo Qual lista? Tão correndo aqui Mais três Mais três bazuca aqui já acaba velho Dois Três bazuca ou duas É três bazuca É cês bazuca Três bazuca Vamos acabar galera Vamos pegar Ninguém resta aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode ir Pode ir É um mito polícia Você é louco, mano. Ah, velho, de onde? Tá daí. Tem muita gente aqui na rua, pô. E aí, e aí, e aí. Mas é isso aí, galera. Já era. O tanque foi pro saco. Não é muito difícil passar. Porém, eu morri cinco vezes aí, como todos os outros. Porém, eu morri cinco vezes aí, como todos os outros. É um pouquinho difícil, mas é isso. Se você arrumar uma linha mais ou menos aí, dá pra passar. Sim, galera. É só prestar bastante atenção. Ter bastante cuidado e dá pra passar. Tranquilo. E não fica à vista do tanque. Se você ficar, vai ser um headshot na sua cabecinha linda. Sem mais nem menos. Galera, queria passar alguma coisa... Queria passar alguma coisa pra galera aí? Galera, é isso aí, é isso aí. É isso aí, galera. Deixa like aí. É isso aí, galera. Like, inscreva no canal, comentário, a gente vai responder tudo. É isso aí, galera. Se eu não me engano, vocês passando dessa missão aqui, vai ter outra parte? A segunda parte? É, eu acho que sim. Tem, tem, tem. Lembrando que o objetivo de fazer isso aqui é ganhar os allboxes, né? Ganhar pelo menos por três horas. E também, também. É isso aí, galera. O objetivo da partida aí é ganhar os allboxes. Mas tá valendo. Vamos que vamos nessa porra. Pra quem não tem. Pra quem não tem. Pra quem não tem. Pra quem não tem. Pra quem tem aí não vale muito a pena. Mas é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, dê aquele like maroto. Curta, compartilha, adicione os favoritos e ajude o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais sorteio pra vocês aí o Tplay FPS tá fazendo. Não esquece de adicionar, de curtir a nossa fanpage, galera. Pra tá participando das nossas promoções. Beleza? Vamos só finalizar aqui pra ver o que que eu ganhei. Quanto XP dá aqui, galera. Eu tenho o VIP da 2450XP. Tá quase nada, né, velho? Isso aí é uma pro, essa porra. Vamos ver aqui agora o que que a gente ganha aqui agora. Zinca do caramba. A miséria. Vamos ver o que que cada um ganhou aqui. Ah, eu ganhei a CR e CQB, ó. Meu Deus, insano. Insano, a CR e CQB. Quem ganhou o Kálito? É o Bozle, hein? Bozle ganhou o Kálito. MC 255, 12, ponta de lança. MC 255, ponta de lança. Tio Pila ganhou. Vamos ver o Tplay. Tplay ganhou a Sheetec M200, ponta de lança um dia. Tchau, pessoal aí, por cinco, velho. É a MK14. Zinca, né? E o Brozle aí ganhou a MK14 e mais 50 crows. Porém, vocês ganharam mais crows aí, né, gente? Eu ganhei 175 crows. Eu ganhei 50 crows. Os crows aí variam muito, viu, galera? De cada um aí. Porém, não esqueça de ter aquele like maroto. Fui isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.